Estão abertas as inscrições para o processo de seleção dos novos representantes da sociedade civil no Comitê Técnico de Cultura LGBT do Ministério da Cultura. Podem participar do processo artistas, produtores culturais, acadêmicos e representantes de movimentos sociais e entidades com atuação na área cultural LGBT. O mandato dos membros selecionados será de dois anos, 2016 a 2017, sendo permitida a recondução por uma única vez. As inscrições devem ser feitas até 31 de janeiro de 2016 pelo e-mail comitêlgbt.gov.br. Saiba mais em www.minc.gov.br. Saiba mais em www.minc.gov.br.